Boa tarde galera, meu nome é Thiago, tenho 31 anos, sou do projeto Ground Base, sou DJ e produtor há 11 anos. Comecei como DJ, na verdade, durante 4 anos, comecei a produzir um pouco depois. Efetivamente, assim, né, produção efetiva, desde o início já era interessado, buscava aprender alguma coisa, mas como todo mundo acredita que é, né, vi que era muito difícil, né, vamos deixar um pouquinho pra depois. Então, efetivamente, assim, depois de 4 anos, 5 anos como DJ, eu comecei a realmente focar na produção. Então, eu sou produtor há uns 7 anos, por aí, 6, 7 anos. E eu quero começar aqui falando não só da produção, vamos deixar isso aqui um pouco mais pra depois, eu quero falar um pouco da minha história, como que foi meu início, todo mundo tem um início, né, então eu quero contar como foi um pouco o meu e, né, dividir com vocês a minha história. Como eu falei, eu tenho 31 anos, né, eu gosto de música eletrônica, sei lá, menos de 10 anos, quando meu pai comprou um CD, sabe aqueles Jovem Pan, 7 melhores? Meu pai comprou e ele tinha um som legal no carro, né, ele adorava botar o CD da Jovem Pan. Se eu não me engano, eu tinha Satisfaction nesse CD, mano, era a época da Satisfaction. É, já era da Satisfaction. Aí, com, sei lá, 10 anos eu já gostava. E com 12 anos eu conheci o Psytrance. Quem me apresentou, acho que muitos de vocês conhecem, quem gosta de Psytrance, né, do Prog, foi o Base Cannon, que é o Rafael, ele que me apresentou o Psytrance. Fui lá na casa dele, a gente era muito amigo, de infância, a gente andava de skate junto, e ele me apresentou, gravou dois CDs na época, com várias MP3s, Infected Mushroom, Astral Project, o Bamboo Forest, Escaso também na época, Esquimo. Então eu conheci o Psytrance com 12 anos e me apaixonei, cara. Me apaixonei, foi tipo assim, achei a música eletrônica que eu realmente gosto, né. E a partir daquilo ali eu comecei a pesquisar, muito, assim, ó, muito, na internet, né, Na época o que bombava de rede social era o Orkut, e com 14 anos eu fui na minha primeira PVT. 14 anos, primeira PVT. Cara, e depois disso aí, foi só cada vez me apaixonando mais, 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 mais. Eu era muito viciado, assim, addicted mesmo na internet. Eu entrava nos fóruns, nos grupos, né, do Orkut, de música eletrônica. Na época tinha o PTD, Psytrance Downloads. Quem era, é, manager, né, quem era o administrador desse grupo é os Hubaki, que hoje em dia são os Doob Dogs. Eles na época tinham um projeto chamado Vega, o primeiro projeto deles, que era de Psytrance, assim, um Psytrance mais moderno, né, um fórun mais moderno, mais quebrado, né. Eles, na verdade, eles até criaram, assim, um novo estilo de Psytrance na época. Eles eram os moderadores desse grupo, eu até conheci os meninos nessa época. E, cara, era um vício, um vício eterno, assim, ó, dia inteiro baixando música, aí rolava aquele lance das trocas, né, porra, eu tenho um release de que tu tem, que tu não tem, tu tens uma que eu não tenho, vamos trocar, era tipo uma troca de figurinhas mesmo. A gente trocava figurinha, no caso, música, né. E era assim, o dia inteiro, cara, e eu tinha várias músicas não lançadas, tá ligado? E eu não fazia nada com elas, porque eu não era DJ, eu era simplesmente um cara que gostava de escutar. Isso foi durante alguns anos, indo em festa, baixando música, escutando música Psytrance o dia inteiro, até que eu comecei a trabalhar, né, com 18 anos, pra comprar os meus equipamentos de DJ, né, porque teve uma época, chegou num momento que eu baixei uma música do Skimo, que se chama Are You Serious. Cara, aquela música que eu li na Rock São Zé, mano, eu preciso fazer alguma coisa com essa música, eu preciso tocar ela em algum lugar, cara, eu preciso fazer alguma coisa com ela. Essa música foi o start pra eu ver que eu queria tocar, que eu queria ser DJ. E eu comecei a trabalhar pra comprar equipamento, fazer curso, e DJ, na real, eu nunca fiz curso, né, mas aprendi sozinho mesmo. Um amigo meu, na época, a gente comprou do Rafinha, do Base Canon, a CDJ dele, que ele ia vir pra cá, pra morar aqui em São Paulo, pra fazer o curso de produção da MB, MB Morumbi, né, que tem um curso de produção, ele tava vindo morar pra cá, então ele vendeu a maioria das coisas que ele tinha, que ele já tocava, né, ele já era DJ, há mais tempo que a gente. Então ele vendeu o par de 100S, CDJ, e o mixer Bellinger, pro Vini, que é o Synthatic, que a gente é amigo desde a infância, assim, e a gente passou o verão inteiro tocando, aprendendo sozinho, se quebrando lá, quebrando a cabeça pra aprender, é um beat match, beat, coisa errada. E a partir daquela ali eu vi, porra, não, é isso que eu quero, eu vou correr atrás. Comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi num supermercado, eu entregava compras, ganhava gorjetas, e eu fui juntando, 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 até consegui dinheiro pra comprar minha primeira placa, que é parecida com essa, só que essa é a 6, né, eu tenho a Audio 10, que eu tenho até hoje, eu tenho até hoje a danada, minha primeira placa de som, vou mostrar aqui pra vocês. Isso, galera, faz uns 10 anos, pra mais, assim, ó, pra mais, mais, mais. Essa aqui, ó, placa de 10, minha primeira, acho que minha primeira aquisição, assim, do meu trabalho. Aí, comprei a placa, comprei um Macbook na época, e comprei também a X1. A X1 que foi, deve ter uns 11 anos essa X1. E não foi aquele fone, mas aquele fone que está hoje foi um pouquinho depois, aquele fone deve ter uns 8 anos, aquele fone da Adidas. E a X1, ela não deixa eu mentir, porque ela é só a sujeirada que ela tá. Essa aqui já passou por, sei lá, umas 500 gigs, eu acho, pra mais. Então, aí eu comecei a trabalhar como entregador de, né, entregador de compra, comprei meu primeiro equipamento e comecei a aprender. Aí a gente começou a tocar em festa, em PVTzinho e tal, churrasco, eu lembro que a gente fez um Psy Churras, que a gente tocou e tal, até que surgiu a primeira oportunidade de tocar num evento realmente re-evento, né, uma festa, que foi Noel Fortinho. Não sei se vocês conhecem, mas hoje o Noel Fortinho é um dos maiores clubes do Brasil. E faz 11 anos, foi agosto de 2008, que a gente tocou a primeira vez lá. A gente tocou, a gente abriu a festa, não tocou pra ninguém. Tinha os seguranças da festa. Só que a gente continuou na festa curtindo, que a gente gostava de dar, né, gostava, a gente ficou curtindo, e o dono da festa veio, pô, vocês que abriram, né, sim, vocês tocaram pra ninguém, né, sim, tocamos pra ninguém. Então vocês vão fechar a festa, deu essa oportunidade pra gente. Até tem um vídeo na internet, a gente postou no YouTube na época, com câmera de bater foto, né, que fazia vídeo. Aí tem um vídeo lá da nossa primeira festa, eu e Sintatik tocando B2B junto, né, DJ 7. E a partir daquilo ali, cara, foi, tipo, a paixão mesmo, né, me apaixonei cada vez mais, eu sabia que era aquilo que eu queria. Continuei trabalhando, né, porque a gente sabe quando a gente começa, o nosso cachê não é lagante as coisas, às vezes a gente até paga pra tocar, né, porque tem deslocamento, tem as músicas do beatport, então no início a gente praticamente paga pra tocar, né. E eu comecei a me envolver com os eventos, comecei a divulgar, né, eu acho que hoje todo mundo conhece essa forma, né, de DJ promoter, né, e não é que eu não... Eu acho isso errado, eu acho isso errado porque nenhum DJ tem que ser promoter, existe, né, o promoter e o DJ. Só que no começo é normal tu se submeter a isso, né, a vender ingresso, a divulgar a festa, pra poder tocar nessa festa. Então no início eu fiz muito isso, e eu acho que de certa forma, querendo ou não, é bom, porque tu começa a conhecer o backstage dos eventos, né, a conhecer os promoters, a se envolver com eles. Então isso foi bom pra mim porque eu comecei a conhecer a galera que fazia eventos na minha cidade, em Florianópolis, eu comecei a me envolver com eles, e isso de certa forma foi bom pra mim. E eu não continuei, não parei de trabalhar, continuei trabalhando, trabalhando, até que teve um momento na minha vida que eu... Porra, não queria ficar só naquilo, né. Eu sabia que DJ set é uma coisa que é limitada. Se tu não tem um, como é que eu posso te dizer, um padrinho, alguém por trás de ti ali, pra te colocar nos grandes eventos, nos melhores horários, tu não consegue se destacar sendo só o DJ set, tá ligado? Só tocando músicas dos outros. Tu tem que fazer a tua música. Tu é obrigado, é tipo, dá, é obrigado, né, ninguém é obrigado a nada, mas... Se tu quer realmente se dar bem, se tu quer dar um passo na tua carreira como DJ, tu tem que ser produtor. Tu tem que... Tu almeja, né, realmente viver disso, tu tem que dar esse passo da produção, e eu cheguei num momento que eu... Porra, eu tava trabalhando pra caralho, eu tava tocando em alguma festinha aqui, outra ali, né, comecei até ganhar um cachezinho legal, só que tu não saía daquilo, né, tu não saía da tua cidade, mal, saía pra uma cidade vizinha, de duas horas. Porra, eu queria tocar em outros estados, eu queria tocar no Brasil afora, né. Então, eu cheguei num momento, e foi um momento bem barra da minha vida, assim, que teve coisas pessoais, assim, que aconteceram, que eu tava bem triste, e eu, cara, quer saber? Vou largar tudo. Larguei tudo, larguei meu trampo, um trampo até legal, eu trabalhava na Oi na época, eu era analista de sistemas lá, fazia, consertava fibra ótica, nem lembro muito bem o que eu fazia, mas era um bagulho, assim, enfim, não era tão importante pra mim, né, porque eu não... Mas era legal, era um trabalho que até tinha, tipo, chance de crescer, né, até na época eu tinha uma proposta de vir pra São Paulo pra aprender sobre um outro setor, pra voltar pra lá e, tipo, meio que cuidar desse setor. Só que bem nesse momento, eu tava triste e tal, eu falei, não, cara, não é isso que eu quero, eu quero isso, isso aqui que eu quero, é isso que eu quero, eu quero aprender a produzir, a fazer música, a ser DJ, a tocar, e eu saí fora, cara, tentei fazer a coisa, eles não quiseram, então tá, escrevi a cartinha de demissão lá, saí fora, na época, eu ganhei uma grana de uma coisa que aconteceu na minha vida, que me ajudou a me manter durante um tempo, aí eu fiz um curso de produção com o Bell Scannon, na época ele me ofereceu, cara, eu quero que eu te ensine, ele nunca tinha ensinado ninguém, já tinha voltado de São Paulo, já tinha terminado o curso dele aqui na Embi, voltou pra Floripa, aí falou, cara, se tu quiser, tu me dá uma grana, a gente combina uma grana, aí eu te ensino, tá ligado? Aí foi que as minhas primeiras aulas foram com ele, e nisso ele não conhecia o Prog, ele não, ele não produzia Prog Trends, ele começou tocando full on, mas quando ele veio pra cá, ele conheceu o Dubstep, o Electro House, e ele começou a produzir isso, o Dubstep, um bagulho mais Skrillex, assim e tal, aí ele voltou pra Floripa até com um projeto já, o Noisy Talk, e ele produzia Dubstep, aí nesse meio tempo, teve uma adaptação do Psytrance, né, o Full on já não era, não era o principal, porque há 10 anos atrás, era o Full on que comandava as pistas, né, e nesse tempo, teve uma adaptação do Full on pro Prog, né, o Prog, né, que hoje, que comanda, que é o meio que o mainstream, assim, no momento do Psytrance, foi, começou a cair naquela época, uns 6 anos atrás, uns 5 anos atrás, começou a acontecer naquela época, projetos como Vertical Mode, Symbolic, o Astrix, que era Full on, começou a produzir Prog, Offbeat naquela época, então, eu apresentei pra ele, o Prog do momento, o Psytrance do momento, ele gostou bastante, achou bem legal, e falou, cara, vamos tentar produzir um negócio parecido com isso, né, vamos ver o que que sai, aí a gente começou a produzir, depois que eu fiz o curso com ele, começou a produzir, e criamos um projeto, o Ground Base, quem não sabe, o Ground Base, o primeiro, a formação era eu e o Rafael, que hoje é Base Cannon, e, cara, foi massa pra caramba, porque enquanto, a gente ia produzindo, eu ia aprendendo com ele e tal, e a gente começou a tocar, no primeiro ano do projeto, a gente já teve a oportunidade de tocar no Universo Paralelo, sorte, muita sorte, não foi, digamos assim, que mérito, porque a gente até tinha um som legal, mas, a gente não tocava muito, não era muito conhecido, não tinha uma fama, assim, a gente foi mais na sorte mesmo, de conhecer ali, em uma festa, eu conheci o Alok numa festa, que ele tocou lá em Floripa, todo aquele lance, o cara, a promoter, que vende ingressos, tem a chance de poder conversar com o artista, o artista, no caso, era o Alok, que estava tocando numa festa chamada Magnetrônica, lá em Floripa, e eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, ele não era nada do que ele é hoje, não era nem Alok, ele era Lógica, projeto de prog dele, de Trense, e eu conversei com ele, e tipo, tive uma amizade com ele, tá ligado, assim, não amigo, mas tipo, eu conhecia ele, e foi ele que colocou a gente no primeiro Universo Paralelo, então, as coisas começaram a acontecer, e, aí, depois de um ano, o Rafinha saiu, criou o Bass Cannon, e, não tem bem um motivo, assim, acho que não tem nem por que eu falar disso, mas, acho que é difícil, quando você tem duas cabeças, você tentando fazer uma coisa, é complicada, que nem, é uma relação, é tipo um casamento, assim, é difícil, e, ele fez o Bass Cannon, mas hoje a gente é super amigo, a gente é brother pra caramba, continuamos brother, né, tanto que eu tô fazendo até um remix pra ele hoje, da Mind Bender, e, aí, depois daquilo ali, começou a acontecer as coisas, cara, toquei no meu segundo Universo Paralelo, é, peguei top 3 no Beatport, com a música remix por Rubáque, eu e o Synthatic, a gente ficou um mês no top 3, isso é bem difícil, tá ligando, foi massa, e nesse mesmo momento, eu entrei pra Season, que é uma das maiores agências do Brasil, e que eu tô até hoje, vai fazer quatro anos que eu tô na Season, então as coisas começaram a acontecer, cara, eu nunca tive, tipo assim, alguém que investiu em mim, ou alguém que foi meu padrinho, tipo, que tem uma festa, porra, na época tinha, a Experience, era, tipo, muito mais bombada do que ela, ela é muito bombada hoje, só que naquela época, as raves eram sinistras, então a Experience fazia festa, cara, no Brasil inteiro, era 10 edições por ano, muitas edições, assim, tinha edição em Floripa, edição em Curitiba, edição em Belo Horizonte, Brasília, mano, era no Brasil inteiro, e a Experience tinha um cara, que tocava, que se chamava, Mushy, o cara não, não era um DJ ruim, mas não era um excepcional DJ, mas o cara tava em todas as festas, por quê? Porque ele é o primo do dono da X, entendeu? Então é isso que eu tô querendo dizer, é esse tipo de apadrinhamento, entendeu? De alguém, de, tem uma festa, que pode te colocar pra tocar, entendeu? Eu nunca tive isso, e eu acredito que muita gente, não tem isso também, muita gente não tem, e às vezes é difícil de tu chegar e entrar na cena, de tu conseguir tocar nas festas, mostrar o teu som, é realmente foda, tá ligado? Porra, mas eu consegui, tá ligado? Eu consegui, eu fui atrás, eu batalhei, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Estudei pra caralho, continuo estudando até hoje, e, porra, eu consegui, tá ligado? Hoje eu tô na Season Bookings, vai fazer quatro anos, eu já toquei em três universos paralelos, porra, eu toquei em Mandala, Maya, já toquei em, claro, em Experience, já toquei em todas, quase todas as festas gigantes do Brasil, tá ligado? Sem, precisar de ninguém me colocar lá, tá ligado? Então, o que eu quero dizer com isso, é que, tipo assim, ó, se eu posso, todo mundo aqui pode, tá ligado? se é isso que vocês querem, se isso aqui, é o que vocês realmente gostam, se vocês realmente amam, nada pode impedir vocês, tá ligado? Nem a maior dificuldade, que é produzir uma música, porque realmente é difícil pra caralho, nem a maior dificuldade, que é produzir, vai te impedir, tá ligado? Vai demorar, pode demorar, é difícil, vai difícil, é, porra, até tu pegar a qualidade, até tu ver que tu tá fazendo uma música completa, com todos os elementos, e que não, não cansa de ouvir, Isso demora, tá ligado? Demora bastante. Por exemplo, quando eu, quando o Rafinha saiu do projeto, do Ground Base, eu não era um bom produtor ainda, sabe? Eu ainda tava aprendendo, mas, cara, eu fui muito atrás, assim, de querer aprender, de correr atrás, né, de entender como que, o que que faltava na minha música, da qualidade e tal, e tipo isso, ele saiu no primeiro ano, no segundo ano, eu já tava lançando a Orbrains, com o Synthatic, que ela, não pegou o top 10, mas ela pegou, se eu não me engano, ficou em 15, né, ela pegou uma posição legal no Beatport, e, pô, vários plays, ela tem 300 mil plays, no SoundCloud, hoje, enfim, não é uma música excepcional, mas é uma música aceitável, assim, aceitável tanto que o público gostou dela, tem remix dela até hoje, né, o Caps Lock tá fazendo remix dela, já teve remix de outros caras, do SoundCloud, que é um israelense, então é uma música legal, e, realmente é difícil, mas, cara, se vocês gostam, nada vai atrapalhar, tá ligado, se vocês amam isso, se é isso que vocês querem, nada vai atrapalhar, e, não é porque vocês não tem alguém pra colocar vocês lá, que vocês não vão conseguir chegar lá, tá ligado, é, só um papo motivacional mesmo, contando a minha história, e, espero que motive vocês de alguma forma, e, agora, vamos, interessa mesmo. Essa, é uma das músicas do meu álbum, que tá, quase pronta, né, ela ainda não é a última versão, porque eu não consegui passar pro notebook, que tá no meu estúdio, né, a última versão, mas ela é quase a última versão, e, o que eu quero abordar muito hoje, é a questão da, da variação, de, instrumentos, de, synths e timbres, na, na música, porque o que eu vejo, ó, muita gente me manda música, e quando eu escuto a música, eu, o que que eu sinto? Eu sinto que é uma música monótona, que se repete muito, uma música muito repetitiva, e que não acontece nada novo, nada atraente, entendeu? E isso é uma coisa normal de acontecer no início, porque, né, tá aprendendo, tu não sabe o que que tu precisa fazer, pra ter uma música atraente, que, que te mantém escutando ela durante, porra, quanto tempo tem uma música de trens? Sete minutos? Oito minutos? Então, tu precisa manter o teu ouvinte preso na ela durante esse tempo, né? Ele não pode, em nenhum momento, falar, porra, cansei, vai lá e pausa ela, ou, tipo, passa pra próxima, tá ligado? Então, isso, eu acho que é um dos grandes X da questão da produção musical, né? aqui eu tô com um arp, que eu até abri aqui a questão da automação, né? Que é uma forma de tu, com o mesmo timbre, com o mesmo, né, o mesmo som, tu fazer com que ele soe diferente, de diferentes formas durante toda a linha que ele vai percorrer, né? Não é uma linha complicada, né? Se tu for ver aqui nas notas, ela é bem simples, não varia tanto. Vou play aqui, vou dar um pôr mais pra frente, porque ela... Às vezes é a questão de... de uma ou outra nota diferente que vai dar um, né? Aquela maior ali, Vai dar uma diferença, ela se mantém igual durante muito tempo, quando vai começar a incomodar, ela sobe, né? Uma oitava. Ó, crash é uma coisa normal, tá? Sei, qualquer computador vai dar em qualquer sistema operacional do mundo. Então, às vezes, uma variação de uma oitava no último tempo ali, já dá uma diferenciada. E também tem o lance do arpejo ser um negócio psicodélico, né? Ele tem que ser repetitivo de alguma forma, só que um repetitivo que não enjoe, né? Então, o que que eu faço aqui? Além da variação das notas e tal, tem a variação de efeito. Eu tô abrindo o envelope do ataque aqui, eu tô colocando, deixa eu ver o que que é esse send aqui, um reverb no início, abrindo, primeiro aqui abrindo o reverb, segundo envelope de ataque, o segundo é o cutoff, né? Abrindo o cutoff, que é o filtro, o segundo aqui é a ressonância do filtro, segundo não, terceiro já, quarto. Aqui, tô abrindo um efeito chorus, no outro aqui, eu tô baixando o delay, na verdade, né? Porque ele inteiro já tá com delay. Normalmente, em arpejo, eu coloco delay, tem um delayzinho de leve, porque senão ele fica muito seco, sem delay, né? Então aqui no final eu tiro ele, pra ele não sobrar, porque depois dele vem um, uma secada, né? Tipo que base, aí embaixo tem, mas agora que sai da voz, agora só que sai da voz, eu acho. Tá ficando? Aí tem um low cut aqui, cortando, né? Abrindo e depois cortando, porque tem um reverb que vai sobrar, então esse reverb eu não quero que sobe com muito grau, gente. Tem um ganho, que começa mais baixo aqui, menos 7.8 dB, vai aumentando, vai pra zero, depois aumenta pra dois, depois aumenta pra três, porque às vezes, quando tu usa muito efeito, às vezes tu perde um pouco do volume, né? Então é bom tu regular numa automação com algum plugin, no caso eu uso o ganho do próprio Logic. Do próprio Logic. Aí tem um reverb que eu tô entrando com ele, ele entra com o reverb, porque eu quero que ele esteja mais atrás, na minha mix, quando ele tá entrando com o filtro, então ele tá entrando mais atrás da minha mix, então eu vou tirando o reverb pra ele vir mais pra frente. Isso é uma parada interessante de fazer também, pra ter uma coisa atrás na tua mix e colocar lá pra frente. Aí embaixo, né, tem um ring shifter, que é um efeito do Logic, também tá abrindo aqui, um beat crusher abrindo, e um tremolo, que ele tá no meio, no início, e no final eu começo a jogar ele pros lados. Então, cara, é bastante efeito pra realmente não deixar ele muito estático, assim, enjoativo, sabe? Tentar ouvir inteiro aqui. Não decrete, né? Olha, ele abrindo no... Abrindo no click-off, no filtro, tem o filtro também do EQ, também o filtro do próprio plugin. Então, pode ver que ele vem lá de baixo, lá de trás, vai entrando na mix, ainda com um pouco de reverb, e agora vai saindo 100% o reverb. Então, ele tá bem na cara. Bem na cara. Ó, vai central do outro efeito, a ressonância, aqui mais o filtro. Quase. Quase. Ó, hand-shift, ele entrando, beat-crunch, ele entrando, tremolo entrando. Então, tipo, aqui, cara, tem, tipo, muito tempo na minha música, tem 32 compassos, né? Então, com o mesmo harp, que, tipo, ele não fica enjoativo, porque ele tá variando. Desde o início até o final, ele varia de alguma forma. Então, é uma jogada que vocês têm pra deixar um timbre, um timbre diferente, rolando direto, é usar bastante efeito. Delay, beat-crunch, reverb, o ring-shifter ali, é tipo um, é tipo um delay com beat-crunch ao mesmo tempo, é uma coisa bem louca do... É esse efeito aqui. Não, ele tem delay, tem bagulho de estéreo também, tem um LFO, ele faz tudo ao mesmo tempo. não tá variado? É doido, mano, dá um som bem doido. É o X, né? Não, foi do Logic? Não, não. É, mas eu já usou Logic, né, pô. Mas, enfim, usar, usar dos efeitos, tá ligado? Eu, eu uso esses sempre, assim, ó, tipo, reverb, delay, normal, né? Tremolo, eu uso bastante, beat-cruncher, eu uso bastante, esse ring-shift, eu uso bastante. mas existem vários, né? O Gustavo falou ali do Waves, o Waves é um pacote de efeito, coisa pra caralho, então dá pra usar, tudo que tu achar que é interessante, que tem um som interessante, e que combina com o timbre também, às vezes, tu pode usar um beat-cruncher num timbre, que não vai combinar, pode usar, tentar outras coisas. Então, vamos ver como é que fica na música, né? se não der crash. Tchau, Se inscreva no canal. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, cara, que eu aprendi isso e hoje eu tento fazer em todas as minhas músicas é variação de bateria, tá ligado? Acho que bateria é uma parada muito importante pra tu, né, fazer com que a música tenha uma dinâmica assim de não enjoar, de não, enfim, de te manter preso escutando ela. Então... Fala? Fala? Fala, assim, pra você dizer pra galera. A gente percebeu pelo projeto, também pelas redes sociais e tal, os vídeos que você tem apresentado, que você mudou o estilo de som. E... Na verdade eu queria saber o que que te levou a essa mudança, também pra galera saber assim, porque você fazia um som mais comercial, agora você tá fazendo um som mais diferente. e... O que que você tá sentindo assim, depois da mudança? Tá. É, isso aí é uma coisa que eu queria falar, eu ia chegar no final, mas já que o Gustavo perguntou agora... É... Meio alto aqui do momento, mas eu acho interessante... Fala do projeto. Não, não, sim. A gente já vê que é algo completamente diferente do que você fazia. Tá, não, mas enfim, vamos lá, falar. É... Eu resolvi mudar porque... Eu já tava com essa ideia e tu tá ligado que a gente tava com essa ideia desde o último universo paralelo que a gente foi, tu lembra quando a gente voltou? A gente voltou do universo paralelo querendo não, cara. O negócio é fazer som underground. Tu lembra disso, né? A gente pegou umas pistas lá, do som sério, a gente... Não, não, vamos voltar, vamos fazer som sério. Tanto que a gente tocou um B2B na Nomad, que foi em janeiro, né? No começo do ano, que a gente fez um... Boa, set de full on mesmo. A gente começou 145, né? 142, a gente fez um som muito, muito underground. Só pro final que a gente tocou as mais conhecidas. Só que não deu muito certo. Não deu. Tu lembra uma festa que a gente tocou em São Paulo? No interior de São Paulo? Que eu toquei um set sério e a pista não respondeu? Tocou o Special M também e tal. Então a gente tentou, eu tentei fazer isso já, essa mudança no início do ano passado, 2018. Mas eu não sei se não era o momento certo. Não sei se eu também não tava preparado pra isso. Mas não deu certo. Eu voltei a tocar o som mais comercial e continuei até o final do ano. E de novo, um outro festival, outras pistas, outros DJs me fizeram abrir a mente e ver que é aquilo que eu quero fazer, tocar. Foi o Adana, um festival lá no sul, que eu assisti o set do Capitão Hulk. Cara, ele tocou três horas e meia, cara. O cara foi assim, ó, um... Não sei o que ele fez aquele dia, mano. Sério, o cara... Sério, mano. Não sei não. Sinceramente, eu falo aqui porque foi uma coisa surreal, mano. Era pra ele tocar somente duas horas. Ele tocou duas horas e acabou o set dele. Eu nunca vi um DJ ser tão aplaudido como ele foi. De cinco minutos de aplausos, assim, ó. Gritaria e, mano, sério, foi surreal. E todo mundo, claro, né? Ele era o último DJ antes da pausa pro Réveillon. Todo mundo pediu mais uma, né, cara? Mais um, mais um, mais um. O cara tocou mais uma hora, mano. Mais uma hora. Mais uma hora, mano. E assim, mano, foi só uma hora de músicas... Só a sonzeira, mano. Tipo, o cara tinha mais carta na manga ainda, assim. Foi surreal, mano. Aí, de novo, acabou o set. Todo mundo aplaudiu pra caralho. Foi surreal. E todo mundo, de novo, mais um, mais um, mais um. Ele tocou mais meia hora, cara. Aham, tocou mais meia hora, mano. E, cara, eu fiquei na pista o set inteiro. Eu queria ir no banheiro mijar. Eu não ia. Ele falou, não. Eu não vou no banheiro. Eu tava quase me mijando. Eu não ia comprar água. Eu não ia comer. Eu não ia banheiro. Eu não ia fazer porra, mano. Fiquei no set três horas e meia assistindo o set do cara, mano. E eu, mano, voltei pra casa pensando, não. É isso. É isso que eu quero. É esse som que eu quero. Não, cara. Sério, não dá. E isso já tava vindo na minha cabeça, né, desde o início do ano e tal. E, cara, não é um julgamento, cara. Mas, assim, tá hoje difícil, cara. A galera nova que tá entrando pra fazer som, tá fazendo um som muito parecido, tá ligado? Tá igual, cara. Não, não. Não é ruim. Não vai dizer que é ruim. Eu não quero julgar. Porque todo mundo quer se dar bem, tá ligado? Pô, todo mundo quer ter um cachê legal. Todo mundo quer tocar no Brasil inteiro. Viajar todo final de semana. Viver da música. Todo mundo quer, tá ligado? Todo mundo quer. Eu sei disso. Aí, o que que é um caminho mais fácil? Fazer o que tá bombando, tá ligado? O que que tá bombando? É o prog que todo mundo fala que é o... Que é? Farofa. Farofa. Poki, poki. Então, aí o que que a galera vai? Porra, é dub dele é infinito. É triplet toda hora. Break toda hora. É... Cara, falta um pouco de criatividade, assim. É uma coisa nova na cena, tá ligado? Mas eu entendo por que todo mundo tá fazendo isso. Porque as pessoas querem realmente bombar, tá ligado? Então, eu acho que quem tá entrando na cena agora, talvez seja uma dica, tentar fugir um pouco da... do óbvio, de criar, tentar criar uma coisa nova, tá ligado? Ou também se achar que é interessante fazer o que tá sendo feito agora e achar que vai dar certo. Eu acho que tá com os dias contados, tá ligado? E qual a questão de gosto pessoal, tá ligado? Cara... Mesmo que seja algo que tão... Mas tu consegue fazer uma coisa do teu gosto pessoal diferente de tudo que tá rolando, tá ligado? Mas... Tu é um exemplo, mano, tá ligado? É importante a gente seguir... Você acha que é mais importante a gente mudar pra fazer algo que não é habitual? Ou a gente fazer o que a gente gosta? Não. Não. Tu tem que sempre fazer o que tu gosta, tá ligado? Isso aí é óbvio. Isso aí não... Hoje eu faço o que eu gosto, tá ligado? Eu faço o que eu realmente gosto, que eu me sinto bem. Hoje eu tenho muito mais liberdade pra produzir. Porque antes quando eu ia produzir, cara, eu sentava no estúdio e o que eu pensava? Preciso fazer a pista bombar. Aí eu ficava preso em big ups, tá ligado? Travar, travar, travar até a última e dropar um triplet. Com algum vocal, com alguma coisa que chama atenção, tá ligado? E, cara, eu não tô criticando. Não é uma coisa pessoal. Eu não quero falar mal de ninguém. Só que se a gente for parar pra pensar e ver a maioria dos projetos... Não digo só brasileiros. Eu digo de muitos gringos também, tá ligado? De muitos gringos que se inspiram no som dos brasileiros. Porque sabe o que é isso que bomba e que, cara... Hoje a maior cena do Psytrance no mundo é o Brasil, tá ligado? Então, porra, eles vêm pra cá e eles ganham rios de dinheiro. Eles ganham... Cara, tem gringos fazendo o mesmo som que os brasileiros. E vindo aqui ganhando 10, 15 vezes mais que o brasileiro, tá ligado? Então... Sei lá, mano. Tenta, cara. Quer fazer um som... É que assim, ó. É diferente de tu fazer um som comercial. De tu fazer a mesma coisa que todo mundo, tá ligado? Tu é um cara, mano. Exemplo. Teu som é comercial, mas não é igual ao de todo mundo, tá ligado? É, cara. É o que eu falei aqui. Então, tipo assim, ó. Tu pode fazer se é o que tu quer, mano. Som comercial. Se é essa cena que tu quer, mano. Beleza, tá ligado? Isso não é errado. A gente já conversou muito sobre isso, tá ligado? Existem duas cenas. Nenhuma delas tá errada. Nenhuma delas tá errada. Existe a cena comercial e a cena underground. O que eu acho que não é tão legal é sempre fazer a mesma fórmula pra bombar, tá ligado? A mesma fórmula toda hora. Cara, por isso que as coisas são muito rápidas, tá ligado? Por isso que, tipo, hoje em dia o comercial é esse prog. Mas quem sabe daqui a um, dois anos pode ser outra coisa. Porque satura, tá ligado? Satura, mano. Satura. Tudo que é sempre feito a mesma coisa, a mesma coisa, uma hora satura. Então, tu pode ser da cena comercial, mano. Mas fazer uma coisa diferente. Fazer algo diferente na cena, tá ligado? Então... E eu decidi isso. Sair do comercial e ir pro underground. Porque o som que eu me identifiquei, que eu me identifico, é o som do Capitão Rook, do Dekel, do Gorovic, né? Então, esses caras é o som que, tipo... O Capitão Rook eu conheço esse cara há muitos anos. Eu sou fã dele desde o Quantize. Não sei se vocês conhecem o Quantize, que era o projeto dele com o The Addiction. Conheço desde o Quantize. Conheço desde o início do Capitão Rook. Quando o Capitão Rook era comercial. O som do Capitão Rook era bem comercial. E agora ele caiu pra essa linha. E querendo ou não, essa linha que me apresentou foi ele, tá ligado? Então... Eu me apaixonei. Nunca tinha visto ele tocar esse set novo, né? Com essa linha nova. Fui nadando a primeira vez. Graças a Deus que eu peguei. Que eu fui pra essa festa. Porque, cara, foi uma experiência muito foda. E isso me fez mudar. Me fez mudar de ideia, cara. Me fez realmente... Eu acho que eu não tava pronto no início de 2018. Porque eu não sabia o que eu queria produzir. Exatamente. Acho que agora, né? Tive um insight aqui. Mas não sabia o que produzir. Não sei se eu fazia um pro estilo simbólico, mais... Ou se fazia full on. Ou uma coisa mais off-beat. Enfim. Tanto que o álbum do Captain Hook que ele lançou foi... O final já de 2018. Foi final ali. Em agosto, outubro, por aí. Então, eu acho que agora, esse ano, eu realmente decidi entrar na cena underground. Porque eu sei o som que eu quero fazer. Eu sei o meu destino. E, cara, não existe coisa melhor, mano. Não existe coisa melhor quando tu sabe o caminho... Várias vezes a gente conversou com isso, né, cara. Eu falei pra ele, mano, se tu achou no meio comercial, se é isso que tu quer, mano. Pronto, fechou. Porque a gente passou por muito tempo em cima do muro, cara. Eu fazia um som comercial e fazia um som underground. Quando eu era ground bass comercial, eu fazia sons mais conceitos. Quando eu tocava também, eu também tocava sons mais conceitos. Tocava tipo um simbólico no meio. O meu set do universo paralelo, do último que eu toquei, tem uma parte bem psicodélica, assim. Então, só que isso não existe, né, cara. Não dá pra tu ficar em cima do muro. Quando tu fica em cima do muro, tu não sabe pra onde tu quer ir. Tu não sabe pra qual cena. E nem a cena sabe pra onde tu quer ir. Então, a cena não te abraça. O público não te abraça, entendeu? Mas, né, eu acho que eu era um pouquinho mais comercial. Então, eu consegui abraçar a galera do comercial. Mas, hoje, a cena que eu quero é a cena... Ah, meu Deus, tá acabando a bateria. É a cena underground mesmo. Foi o que eu... O cara tem uma tomada? Ah, aqui. Ou pode? Você fala da cena comercial e tudo mais. Dessa mudança toda, tanto sua. A gente também participou um pouco dessa mudança. E a gente percebe como isso também tem até uma característica de se tornar, talvez, algo grande. Esse tipo de som. Porque você vê o Dekel, o Gorović... São grandes na cena, né? Sim, são grandes na cena, que tem o espaço deles já. Vindo bastante pro Brasil. O Dekel vai tocar agora na Mandala, vai tocar na Baubá. É, eles tocaram na Lírio, né? Na Lírio, tocou lá com a gente, comigo e com o Gustavo lá em Maceió. Então, eu acredito que, assim, todos esses sons, eles têm espaço dentro da cena, né? Tem. E é espaço grande. Então, você vê a cena expandindo pra todos os lados hoje. Então, eu acredito que você fazer o que você gosta é o principal em todos os casos, né, mano? Exato. E eu acredito que também isso pode ser um pouco mais popular hoje em dia. Então, a galera gostar do underground de uma forma diferente, indo em festas grandes ver o underground. Eu acho que isso é o que a gente também briga todo dia pra conseguir colocar, sabe? Na cena. É, o que é muito doido, porque assim ó, quando a gente entra na cena... Por exemplo, quando eu entrei na cena do Psytrance, quem que eu conheci primeiro? Infected Mushroom, Skaz, Astrix, isso, exato. Que eram o que? Na época, não vai dizer que eram os caras comerciais, mas eram os caras mais em evidência. Que estavam mais nos lineups, que eram os headlines, entendeu? Aí, porra, quando eu comecei a ir mais a fundo, comecei a conhecer mais os outros caras, tá ligado? Tipo, Bambu Forest, Astral Project, Antala Masca, na época, bombava. XSI, aí comecei a ir pra um bagulho mais full of morning, fanatic... Mano, a gente tem tanto projeto, tem um case de CD com 200 CD, de quando eu tocava com CD, tá ligado? Então... É normal quando tu entrar na cena, tu entrar na cena conhecendo o som comercial, que é o som mais acessível, que tá mais ali. Mas quando tu começa realmente a gostar da música eletrônica, tu começa a pesquisar mais, tu começa a ver que tem outros estilos de som e outras coisas novas que também são interessantes. E às vezes, cara, pode, existe gente, acho que eu já fiz isso também, tu chegar e falar, não, eu não gosto de tal som. Passa dois anos, porra, que sonzeira! Caralho, mano! Sério, mano, é sério! É porque assim, ó, às vezes a tua mente não tá aberta pra receber aquele som naquele momento, tá ligado? E, cara, isso tá sendo, cara, tá sendo muito engraçado, tá rolando muito comigo. Que teve gente que já falou assim, ó, cara, o primeiro set que eu ouvi dessa tua linha nova eu odiei. O segundo eu, caralho, que sonzeira! Tá ligado? E é muito doido isso. E tem muita gente também falando que, assim, ó, porra, eu não conhecia essa nova linha de prog que tu tá tocando, eu nunca tinha escutado. E como o meu público é realmente maior, o meu público é mais comercial, então, querendo ou não, eu tô servindo... Querendo ou não, você acaba sendo a porta de entrada, né? A porta de entrada, eu ia falar exatamente isso, a porta de entrada pra esse som. Porque, assim, é difícil de ver a cena underground, nesse caso, vindo do Brasil. O Brasil, infelizmente, tá vindo muito, não infelizmente, né, mas é o que a galera trouxe de fora, exportou de fora e transformou em algo um pouco mais popular. Então, também cabe a cena nacional a mostrar pra fora que a gente também sabe fazer esse tipo de som, sabe? Que é o seu trabalho. Até tem muitos artistas fazendo um som underground, mas é que é difícil, né, cara? Por exemplo, a gente tem o Perception, a gente tem o Tijá, tem galera fazendo som, porra, Airspace. Airspace, fora do Brasil, ele toca todos os festival, mas aqui no Brasil não é tanto, né? Mas tem bastante projeto tocando um som underground. Só que é foda, né, cara? O que as festas querem? Eu até entendo, porque o que que tu vai fazer numa festa, tu quer o quê? Tu quer ganhar dinheiro ou, no mínimo, não perder, tá ligado? Aí, o que que tu coloca mais no teu line-up? Tu coloca mais quem chama mais público, que são os sons mais comerciais, mais famosos, então... Aí, às vezes, acaba não sobrando espaço pra quem tem som mais... É, a gente, quando a gente começou, a gente começou também tocando algo mais popular, assim. E a gente, até era um trio, hoje a gente é uma dupla. E a gente mudou também essa ideia toda pra gente poder se representar através do som. E aí, também, a mesma ideia, a gente ouviu o som do Capitain Hulk e falou, meu, o cara tá fazendo um som que ninguém mais faz. E é isso, cara, e é isso. Sempre precisa de alguém fazer pela primeira vez, tá ligado? Abrir a porta. Abrir a porta. Eu não me acho o primeiro cara que tá fazendo isso no Brasil, tá ligado? Tijá e o Perception, pra mim, são os dois, assim, do prog, né? Que fazem um som mais underground e já tô há muito tempo fazendo, há muitos anos, tá ligado? Então, mas precisa, cara. Precisa da primeira pessoa pra chegar e mostrar mesmo que aquilo ali existe, tá ali, né? Tá ali e abrir as portas pra galera que é mais nova e não conhece, entendeu? Precisa, precisa. Legal. Mas é isso, mais alguma dúvida sobre, já aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto, né? Caralho, mano. Essa hora em São Paulo é foda, né? Mas aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto de cena, de som comercial, de som underground, quem tiver mais alguma dúvida, quiser falar sobre... Entre essas duas cenas, a comercial e o underground, você acha que tem um meio termo? Você acha que existe algum lugar que, tipo, um DJ que vai agradar os dois públicos, assim? Porque, por exemplo, eu produzo eventos também e eu gosto dos dois tipos de sons. Aí a gente fez exatamente isso, colocou o Danger e colocou você online. E pra achar o meio termo disso, eu queria saber se... Então, foi o que eu tava falando. Eu acho que pra um evento existe. Porque um evento tu tem diversos slots, né, cara? Tu tem 10, 12, 15 horas. Então tu... Lógico, os eventos às vezes preferem mais com o comercial, porque tem a chance maior de dar mais certo de vender mais ingressos, né? Mas se o cara quiser, mano, deixar uma parte do lineup pra um som mais sério, ele consegue, tá ligado? Arriscar, né? Porque é um risco. É um risco. Pra um evento dá, cara, mas eu acho que pro DJ ficar em cima do muro, eu acho que é um tiro no pé. Eu acho que é um tiro no pé. Posso tá errado, mas é a minha opinião hoje. É a minha opinião hoje. Ficar em cima do muro, cara, eu acho que é um tiro no pé. Tu tem que saber... Eu acho que o principal, quando tu entra na cena trance, é tu saber aonde tu quer chegar, cara. Porque assim, ó, existe vários núcleos, né? Existe, sei lá, existe a galera mais sombria, que é a galera mais prog dark, mas... Vamos supor, do dark e do prog dark até o prog mais sombrio, tipo o Capitã Hulk, que não chega a ser prog dark, mas não é... É, um prog mais psicodélico, mas tem uma atmosférica mais sombria, mas não é prog, não é prog dark. Aí tem o Dekel, tem o Gorovic, tem o Libra, o Rising Dust, talvez, Freedom Fighters, Perfect Stranger, que tem aquela onda mais tecno. Enfim, tem esse núcleo. Daí tem um núcleo da galera da melodia. Fax, Kerox, Nilix, Ghost Rider, é... Hã? Metronome. Metronome, boa. Tem essa galera, né? Que é a galera mais alemã ali, enfim. Aí tem a galera do Psyprog mesmo, tipo corrido ali, que é psicodelia, que é, sei lá, mano, vários, simbolic, tem Zen Mechanics. O Ace Ventura hoje tá um pouco mais híbrido, mas ele se encaixava nessa linha. É... Talvez o Liquid Soul fique um pouco ali entre os dois mais melódico, mas o Psyprog é que os Liquid Soul são bem característicos, né? Mas, enfim, tem vários núcleos, né? Aí tem o som dos núcleos, tem os núcleos mais comerciais, enfim, tem vários núcleos na cena trance. O que que eu acho que é interessante quando tu entra na cena, tu é um DJ novo, tu estudar todas elas, né? Baixar música, escutar, tentar produzir, se tu já é um produtor mais experiente, e ver qual que te agrada mais, tá ligado? Qual que te interessa mais. E correr atrás, mano. Correr atrás que eu digo como? Tentar contato com esses caras, tentar remix pra esses caras, tentar lançar na gravadora desses caras, quem sabe um dia uma collab com esses caras, tá ligado? E é isso, mano, é tipo, quando tá na festa, vai conversar com os caras, tá ligado? Não que não vai conversar com os outros, né? Mas as tuas dúvidas, as tuas principais questões, tu vai tirar com aqueles caras. Que é aquele núcleo que tu quer fazer parte, é aquela família que tu quer se encaixar, entendeu? A gente tá esperando aí, eu não vou trocar ideia de uma pergunta. Eu acho que é aquele carro que é foda, tá ligado? Eu acho que é muito foda. Então é isso, eu acho que se tu ficar no meio termo dessas cenas todas, tu não sabe onde tu se encaixa, tu não sabe onde tu faz parte. Então eu acho que não é uma boa jogada, né? Respondendo a tua pergunta, eu acho que não tem um meio termo pra um DJ, cara. Pra uma festa, ok, né? Uma festa tu consegue fazer um line-up bem diversificado, né? Tu consegue botar high-tech de noite, consegue colocar um prog de manhã, consegue colocar um fuon à tarde, entendeu? Então tu consegue criar bastante atmosfera num evento, né? Respeitando as transições entre vertentes. Mas pra um DJ, eu acho que ele tem que saber o caminho dele, onde ele quer chegar e batalhar pra chegar lá. É isso. Fechou? Qual o teu evento? Moonlight, Sunlight, Moonlight. Ah, massa! Quando que é, mano? Dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro. Eu ia falar 12, quase que eu errei. Uma semana. Massa. Pôo prazer, mano. Da hora. Mais alguma dúvida sobre essa questão de cena e tal? Se alguém tiver. Então vamos lá. Eu queria... Parei aqui, né? Bateria. É uma coisa que eu curto muito, variação. Variar bastante, tá ligado? Vamos ver aqui a minha clap. Ah, meu Deus. Meu hatch. E tem um outro hatch embaixo, que daí esse aqui é feito no Spile, que daí eu consigo abrir o envelope dele, né? Pra fazer esse... É o decay, né? Abre o decay. Faz uma automação com o decay. E tu consegue... Abrindo ele, né? Ele vai fazendo como se fosse um noise, né? E tem uns outros aqui que são tipo uns reversinho. Aí no total fica tipo assim, né? Não é nem a bateria cheia. Isso aqui é só o mais do começo. Acho que é uma parada muito massa de tu fazer, né? Não fica o hatch retinho, a clap retinha. Aí tu fica com uma bateria muito dura, né? Então é interessante fazer essas variações. Usar e abusar do grid mesmo ali, ó. Abre ele bastante, né, cara? Não sei qual a som da que vocês usam, mas abre ele bastante, né? Porra. Coloca ali. E abusa mesmo dos cortes. Repete bastante, tá ligado? Faz um... Ele tá retinho, faz corridinho uma hora. Pra variar bastante, deixar a bateria bem atraente. Porque eu acho que a bateria é um ponto importante pra... Pra dar um movimento na track, né? Aqui ela tá mais cheia. Os revestezinhos sempre dá uma... Dá uma puxadinha pro que vem depois. Aí eu também tento variar com... Com o groove e o bass, né? Esse bass, ele é bem simples, na real. Ele... Eu exportei aqui porque tem uns plugins da UAD. Que daí eu não consigo... Porque essas entradas doidas aqui desse novo computador. Não tem Thunderbolt. Mas... Ele só tem um glidezinho, né? Ele é mais... Ele é... Vou tentar abrir aqui. Ele é o clássico... Não é offbeat, né? Porque ele é a nota inteira, mas... Ele tá com sidechain. Então tu... É quase um offbeat, né? Hã? Ele soma junto com o kick. Ele soma junto com o kick, é. Ele soma junto. Aí tem só um glidezinho na última, né? Pra baixo. Mas daí eu dou uma variada com os outros bass aqui no estéreo. Dá mais um movimento, né? Deu passar a cara ali. Tem um tom. Tem dois basses no estéreo e um tom. Isso tudo já dá um movimento pra track, né? Junto com a bateria. É tudo... Variação, cara. Variar... Variar basses. Variar bateria. Variar os efeitos no... No... Arp. Vamos ver o que que tem mais aqui. Ó... Daí tem... Lead, né? Os leads, tipo... Que respondem um ou outro, assim. Tô estralando, assim. Tô estralando, assim. A gente tá travando o software, tá? A gente tá vendo que o Crash tá travando também. O software? O Lodge que tá travando? O Lodge que tá travando? Tá, mas... Não sei, nunca deu. Cara, Crash sempre dá, mas... Tipo essas travadinhas, assim. Meio que comendo som, né? 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 Nossa Senhora. Mas é o Buffer ali, eu acho que aumenta ele. É... Vida de produtor é isso aí mesmo, cara. O importante é não jogar o computador na parede. Não dá pra ouvir muito esses leads aqui, né? Eu vou solar eles. E aí? Ah, rapaz. Bom, tá tocando isso aqui. Enfim, os leads vai ficar pra depois. Vamos pra outra parte da música aqui. É, 99. Mas é pouco, mano. Uma das que menos tem em mim. Normalmente tem 130, 120. Nossa, tá foda isso aqui. Aqui, pra mim, na verdade, aqui é o hook da música, né? A parte principal, né? Acho que toda música tem que ter alguma coisa principal zona, assim, pra tu escutar e tu lembrar dela, né? O famoso hook. E aqui pra mim é esse TB303, que é o plugin, né? Que eu tive que exportar, porque não tem muito AD, então ia soar totalmente diferente. Ele tá no áudio ali. Mas ele é uma linha de baixo, né? Tipo... Uma linha de baixo. A minha vez. A linha de baixo, começando com o baixo. Fica sem os graves, né? A gente bate cortando os graves. Mais... Mais médio grave mesmo, mais agudo. Aí junto com o bass, ele... Complementa, né? Ele conversa junto. A parte aqui. Que é a parte principal da música, né? A música, ela... Se prepara inteira pra essa parte aqui, que é a transforço e grave principal, né? E uma coisa que eu tô fazendo nessa nova linha que eu tô produzindo, é tipo uma música praticamente sem break, né? Ela nunca para. Ela nunca respira, né? Tipo... Normalmente tu vai lá, 32, compasso... Pum... Respira e começa tudo de novo. Eu não deixo parar. Eu... Continuo com bateria, né? Esse é o meu break. Break com o kick bass, que eu tô filtrado. O kick bass continua ali, filtradinho, sem muitos graves. A bateria continua ali. Aí vem subindo aquele time principal, que vai se propagar tudo junto com o kick bass. O vocal, né? Que é o principal da música. Come back from the dead is that bitch. Every single. Isso é o que eu tô tentando fazer em todas as minhas músicas hoje. Não parar assim, ó. Sempre deixar ela contínua, com bateria, com kick bass filtrado. E sempre só vai e volta, né? Tipo assim, aqui também ela filtra e volta. Aí continua, vai crescendo de novo. Filtra, um pouquinho maior o filtro, volta. Aí aqui filtra. Volta. E aqui filtra de novo e volta. Ela não para em nenhum momento. Dezoito minutos que ela tem, ela não tem um break, assim, tá ligado? E isso é massa, porque assim, ó. Quando tu tá na festa, dançando, e a música é sempre contínua, tu nunca para de dançar, né? Quando tu para no break, é, quando tu para no break, tu respira. Tu acorda, como se tu estivesse acordando, assim, né? Tu abre a tua cabeça pra uma coisa nova. Dependendo da proposta de som, é legal. Eu tô preferindo fazer assim. No meu set tem, sei lá, dois break. Dois momentos onde, tipo, para 100% a música mesmo, tá ligado? E começa de novo, assim. Que é legal, porque, tipo assim, eu não vou dizer que essa música é uma das músicas que mais bomba. Na real, ela não bomba nada. Ela não chama muita atenção. Mas ela tá sempre ali, a pista tá sempre dançando. Sempre dançando. E o set, ele é feito pra uma música. Duas, no máximo. Que, no caso, hoje, no meu set, o meu set inteiro, ele é preparado pra Easy's Castle, que é a música minha nova com o Gustavo. que é a música mais chamativa, que ela tem uma subida maior, que ela trava mais. Imagina, se eu faço um set inteiro, com vários breaks, uma hora vai cansar a pista. Uma hora, tipo assim, ó. Tu pode botar o hit maior que for no final, cara. Ele não vai bombar tanto como se ele tivesse tocado no começo. Porque isso vai diminuindo a pressão, sabe? Vai diminuindo a pressão. Mas é uma proposta, né? É uma proposta. No meu caso, ele é um set preparado pra, tipo, a última música, assim. Tem umas músicas mais no meio, que chamam um pouco mais de atenção, mas não param, continuam. E a única música mesmo que para, assim, é a Easy's Castle, que sobe bastante. E depois tem a Seven Days, que tem um breakzinho maior também. E às vezes que eu toco alguma música do Capitã Hulk, que é aquela Liquid Hulk, que realmente é um breakzão e tem um dub delay. Daí são as partes que mais bombam, né? Porque são as partes que... A primeira parte que tem um dub delay, a primeira parte que tem um break. Então é, porra, depois de um set inteiro de uma hora, né? Bem contínuo, bem dançante, tu chega e emenda um break. Porra, aquilo... Tem um peso maior no set. Outro manda um dub delay. Que não teve em uma hora, tá ligado? Então aquilo chama atenção. A galera tá, tipo, hipnotizada ali durante o set inteiro. Enfim, a proposta do meu set hoje é mais ou menos essa, assim. Que é bem parecida com a do Capitã Hulk. Capitã Hulk também. No final ele coloca um som lá mais chamativo que é a Liquid Hulk. Ele bota lá o dub delay... É, ele bota... Ele toca o set inteiro do álbum novo e no final ele toca a Liquid Hulk remix do Interactive Noise que tem o dub delay e entra o triplet. Que é o primeiro triplet do set. Primeiro triplet do set. Então a gente... Um set inteiro mais... Psicodélico, mais dançante. A pista vai na vibe ali. Ela não grita, não pula. É, aí quando entra... Quando entra aquele primeiro triplet, mano... É a explosão. Não acerta. Por que que tu acha que... Por que que tu acha que o Lastrick só coloca o vídeo daquela música dele? Da Genect lottery? Porque é a que mais bomba, tá ligado? O resto do set dele é a mais psicodélico. Tirando aqui no Brasil que ele toca um pouco mais comercial. Mas em todos os festivales do mundo inteiro, mano... O set dele é a mais psicodélico e a que mais chama é a Genect lottery. Hoje, no meu caso, a que mais chama é a Isis Castle e depois a Seven Days que é o primeiro triplet. Eu tenho o primeiro break maior, a primeira subida e depois o primeiro triplet. Então são as duas que mais estão chamando. E era muito engraçado, mano... Que quando eu tocava o set mais comercial a Seven Days nunca bombava. A Seven Days nunca bombava. Hoje ela é a que mais bomba do set. Tá ligado? Então... Isso tudo depende da forma que tu quer levar, né? Da forma da tua proposta de som. Eu queria mostrar mais coisas, mas esse computador tá foda, cara. Eu sempre tava travando tanto, sabe? Porqueira aqui. Vamos ver se vai aqui. É, aqui tá legal. Aqui tem bastante lead, né? Bastante pergunta e resposta de synth. Essa música não tem muito synth solto, assim, né? Tipo, ah, um synth com reverb ou com delay. Ela tem mais lead que conversa um com o outro, mais percussão, mais bateria. Não, ela tem... É, tem alguns synths, assim, né? Mas não são coisas principais, né? Tem umas perguntas e respostas da hora. Junto com os synths ali. Dá uma variação legal. Tenho. Vocês querem ouvir ela inteira? É, a gente já vai ouvir. É? Ah, pode ser, pode ser. 10 minutos. Ah, pode ser. Vou mostrar ela, então, e mais uma inteira, então. Mostrar alguma que eu nunca mostrei pra ninguém do álbum. Seria legal. Ah, tá saindo aqui. Ô, cara, era traderzão na internet, meu irmão. Olha, cara, era um vício. É, essa é a última versão da Migs Master. Tá foda o projeto aqui. Let experience wash over you. Absorb it like a sponge. Expect nothing. Esse vocal é de uma série da Netflix. Altered Carbon. Você nem conhece. Todas as minhas músicas eu tento inspirar em alguma série no fundo. A 7P de chamado. A Darkness que eu não sei essa semana é da Darkness. E mais, são várias vezes. Uma coisa que eu posso te promete. Tá. Matiz. A vida é uma называется. A vida. 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 Nada. A vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.